É o Juni na voz, hein? Ô sinistro! Essa é a Toque Presidente Vargas, bonde do Pantera Negra E o lema é, só os mortos conhecem o fim da guerra Enquanto a gente tiver aqui, colorido não vai ter sossego, tá ligado? É o bicho! De soco, pontapé, rojão e bomba caseira Toque PV, terror da Tolipa Negra De soco, pontapé, rojão e bomba caseira Toque PV, terror da Tolipa Negra Toque Presidente Vargas, só mano de exposição Bonde do Pantera Negra, caçador de alemão COA que não se cria, não tem vez pra esse excusão JG, bicha regueira, passa a mão na nossa mão De soco, pontapé, de soco, pontapé O JG, 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 o J. A bomba explodiu, a pantera ficou bolada Esse presidente Vargas, porrada pra todo lado A bomba explodiu, a pantera ficou bolada Esse presidente Vargas, porrada pra todo lado De socos, de soco, pontapé, rojão e bomba caseira Toque PV, terror da Tolipa Negra De soco, pontapé, rojão e bomba caseira Toque PV, terror da Tolipa Negra Top, presidente Vargas, só mano de exposição Condido, pantera, negra, caçador de alemão C.O.A. que não se cria, não tem vez pra esse exclusão J.G. Bicha, regueira, passa a mão na nossa mão De soco, pontapé, de soco, de soco, pontapé Turas, turas, ser amor, turas, ser amor De soco, pontapé, de soco, de soco, pontapé Turas, turas, ser amor, turas, ser amor A bomba explodiu, pantera ficou bolado Presidente Vargas, porrada pra todo lado A bomba explodiu, pantera ficou bolado Presidente Vargas, porrada pra todo lado Fulano, 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 F